Opa, aqui é o Victor e estamos de volta para analisar agora a questão de performance. O que é atingir a máxima performance? É você correr aquilo que você pode de fato. Então é o quanto o seu corpo realmente aguenta, é você chegar ao seu limite naquele determinado momento. Então alta performance para você é diferente de uma alta performance de um atleta de elite, que o cara está em uma alta performance mais alta, em uma régua mais alta, porque ele treina muito mais. Agora você está começando, você pode trabalhar no máximo da sua performance e assim você vai evoluindo, cada vez mais o máximo da sua performance vai subindo, até o dia que quem sabe a sua máxima performance não seja a máxima performance de um atleta de elite. Então performance está muito ligado a dois pontos, treino e dieta, treino e dieta, treino e dieta repetidamente. Existe algum atalho? Existe alguma forma de quebrar isso? Existe algum segredinho que não contam? Não, na verdade é você realmente treinar e fazer dieta. E quando eu digo dieta, as pessoas pensam muito em a restrição, né? Dieta é uma palavra que traz uma sensação ruim, mas na verdade não é nada além daquilo que você come no seu dia a dia. Na verdade não existe dieta flexível, toda dieta deve ser flexível. Então restrição não vai adiantar em nada, a gente vai falar disso no módulo de performance, em relação aos carboidratos. Um corredor que restringe carboidrato, ele está querendo quebrar a própria performance, então não faz sentido. Mesmo que queira perder peso, não faz sentido nenhum. Então a gente vai falar melhor sobre isso por lá. E o treino, pra você treinar bem, você precisa seguir a dieta que permita que você tenha nutrientes suficientes pra promover um bom treino. E depois que você treina, você precisa de nutrientes pra conseguir recuperar. Então você fica num loop. O segredo que faz um atleta de alta performance, de elite, chegar lá, é que ele faz treino e dieta repetidamente, seguidamente, todos os dias. Então o cara, ele faz, sei lá, 10 anos, 15 anos, treino e dieta, treino e dieta, durante 15 anos, por exemplo. Então não tem como ele falhar, porque o que ele faz é apenas aquilo. Então o que eu quero é que você entenda, é que no começo pode ser que seja difícil treinar e seguir dieta, treinar e seguir dieta. Mas se você conseguir manter essa rotina, se você mantiver essa constância, essa consistência do seu trabalho, você vai alcançar o máximo de resultados, beleza? Então performance está muito atrelado a isso, a treino e dieta. E na dieta, claro, entra também a questão de suplementação, que a gente vai falar um pouquinho no nosso módulo. Ou seja, quando você consegue colocar todas as peças pra funcionar de forma bem encaixada, você vai perceber que a sua evolução vai ser mais rápida. A minha evolução tem sido muito rápida desde que eu foquei bastante nisso. Eu treino bastante, eu me dedico bastante à alimentação, e por conta disso, semana a semana, eu consigo melhorar o meu tempo. Então não é questão de alguma técnica, algo que os caras fazem que a gente não sabe, não. Eles conseguem seguir aquele plano de execução com muita eficiência, sem descorregar, que é a grande dificuldade. A gente precisa de muita disciplina pra seguir um plano desse. Se você acompanhar os africanos, por exemplo, eles têm uma rotina muito simples. Eles treinam, comem, descansam. E a comida deles é básica, não é comida que você fala, puxa, é caro. Eles comem castanha do Pará todos os dias, castanha de caju, e comidas caras, alimentos orgânicos. Nada disso, eles comem o básico, o simples. Arroz, mandioca. Então é algo que você consegue colocar na sua dieta também. Não vai precisar de muito dinheiro, e você vai perceber que vai melhorar bastante os seus resultados. Se você conseguir ajeitar essas peças, você vai perceber que a performance vai melhorar muito. Fechou? Então, no módulo a gente vai discutir melhor passo a passo aí, pra você conseguir aplicar na sua rotina. Então até a próxima aula aí, pra gente falar de recuperação. Tchau, tchau.